O Bolsonaro prometeu reduzir o preço dos combustíveis em entrevista à Band hoje. O candidato do PSL à presidência disse que o valor cobrado pela Petrobras ao consumidor já chegou ao limite do limite. Ah, o combustível, né? Colocar o combustível na bomba dos postos do Brasil, o preço compatível com a realidade brasileira. Quando o senhor diz preço compatível, seria mais alto ou mais baixo que o atual? Mais baixo do que está aí, nós estamos no limite do limite. Jamais controlaremos preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias.